Oi gente, durante a campanha é normal aparecer em algumas pesquisas de institutos que a gente só ouve falar na época das eleições. Pesquisas são ferramentas importantes, com elas se pode entender muito do que acontece na sociedade, mas é preciso cautela. Certos grupos políticos fazem uso de pesquisas manipuladas na tentativa de influenciar o seu voto. É uma prática antiga e obscura e que está perdendo força. Cada vez mais as pessoas estão empenhadas em fazer do seu voto um instrumento de transformação, analisando e estudando as melhores propostas. O voto é seu e seu voto deve ser muito mais por Sergipe. He hei, esse Rogério é cababom!